Música Então só vem rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V Vida Real, então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra você ver o novo Tá recebendo as notificações aqui do canal, demorou rapaziada? Me segue lá no Instagram, mano, que tá aí na descrição, aparecendo na tela e deixa o comentário rapaz Que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários Mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o Tiquinho, dá um salve aí cachorro Tô velho Boa pra nós Tá ligado? O bagulho é o seguinte, já tô gravando um kawaii aqui, certo? Já tá gravando já Tá ligado? E o bagulho é o seguinte, quem quiser ganhar uma grana aí, ó, já fiz o do combustível pra nós fazer essas entreguinhas hoje, certo? Primeiro link da descrição, baixa o kawaii Primeiro link, o código tá aparecendo na tela e é isso E rapaziada, é o seguinte, mano, quem baixar o kawaii e usar meu código, manda uma print lá no meu Instagram Que eu vou fazer um sorteio de cinquentão no Pix pra vocês, demorou, mano? Vou escolher uma pessoa lá no meu direct que mandar a print usando o kawaii Vou mandar um Pix de cinquentão aí, um sorteio, demorou, mano? Então, já baixa o kawaii, usa o código, manda uma print lá no direct Tá aí na descrição o Insta e é isso, família Mano, tamo aqui nas entregas hoje, certo, rapaz? E rapaz, mano, coloquei a câmera aqui no cap, nós tá nas entregas hoje, certo, hein, Tico? Pega a bolsa aqui Pega aí Sai do celular, parceiro Aí, vamos partir pras entregas? Marcha na boneca, cachorro Já pega a primeira localização aí, já fala onde é Que hoje, rapaziada, nós tá nas entregas logo de iFood, mano Logo dos almoços e marcha na boneca Ah, é, a primeira, pai, é lá na casa do Paulinho Ele falou que... É nada Ele falou assim, ó Vou pedir um lanche só pra ver se você é motoca mesmo Se você é raiz Aí eu falei, não, pai, você vai ver se não é atividade na parada Demorou então, rapaz Mano, deixa o likezão aí no vídeo, demorou, mano? Se você gosta de vídeo de entrega raiz aqui no canal Já comenta, mano, pra nós estar trazendo mais E comenta quem quer... Quem que vocês querem que apareça e que nós entrega comigo, demorou, mano? Primeiro aí o Tiquinho tá com nós Certo? Como é, mano, entrega do Paulinho? Toma Rala a caixa no chão, rala a caixa no chão Vai, vou soltar um pouquinho Nossa Porra, deu uma ralada, porra Mas é isso, rapaz Mano, vamos tá entregando aqui a comida do Paulinho, mano Vamos chegar naquele naipão E aí, parceiro Achei que tava vindo de cavalo Dá a bag aqui, dá a bag aqui Toma, toma, toma Achei que tava vindo de cavalo, rapaz Ah, para com isso, filho Calma aí, calma aí, parceiro Tô parado, tô abrindo o vídeo, tô abrindo o vídeo aqui, ó Vídeo não Ah, marca lá no Pix Zíper Não tem como marcar não, parceiro Aê, pô, já transferi, paguei pela app Ele já pagou, ele pagou no Pix Demorou, não Mano, pera aí, aproveitar que eu tô aqui, mano Deixa eu pegar a minha câmera e configurar aqui o FOV dela, mano Que tá meio perto da moto, pera aí Estão só nas entreguinhas Só nas entregas Rapaziada, marcha em outra, hein, mano Agora tem que entregar lá na rua sem saída, lá na rua 8 Toma, segura aí, Tico Esse aqui não dá nada mandar uns graus Toma, rapa Mano, entrega é vivência Só grauzonas entrega, parceiro E marcha, rapaziada Ah, fala com nós Ah, está logo chacoalhando o refri do mano aqui, Tico É nada Ô, mano, mano, meu folgado Falando assim, ó, se você esquecer meu refri, eu vou colocar vocês pra voltar, viu Já, parceiro, nem levou o bagulho ainda, até Já tá reclamando Já tá reclamando Toma, segura Toma, mais um grauzinho pro pangaré Chama Toma Pangaré, nossa Passa, passa a subir na guia, aí, vem a localização no celular aí Volta, 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 volta Volta Estamos retos? Volta Passa o balão, aí Bora virar a esquerdinha aí, a primeira esquerda aí, ó Esquerda? É Tá ligado, mano Aí, ó Ih, cara, logo uma polícia, rapaz Será que é aqui, pai? Não, beleza, só tô esperando um lanche aqui, só Tá, já tô indo pra aí, já Pera aí, desce aí, a bag tá com você aí, ó Opa, e food aí, chefe? Ah, é, as coxinhas, as coxinhas lá da vovó chegou aqui, senhor Beleza? Não pedi coxinha não, rapaz Respeito que aqui é a rota, João, vai Não é coxinha não, não Não é coxinha não? Não, não É, eu pedi... Eu pedi x-salada, x-salada Lá no Mac de 10? Ué Vê aí isso, vê aí que tem x-salada aí Não pedi os pedidos, senhor Foi o nosso Chegou o lanche, pai Chegou o lanche, pai Deixa eu fazer isso Chegou, chegou É esse mesmo É dois, é dois É isso mesmo E o refrigerante dois litros, né? Isso Pega aí, pega aí É, tá tudo certo lá? Aqui, vem no pacotinho aqui, ó Vou pegar aí, ó Pega aí, pega aí Entrega pra ele aí Pega aí, pega aí, perfeito O refrigerante tá tudo certo, né? Sim, sim, é coca dois litros, né? Isso, isso, mas ó Porque a última vez que eu pedi aí Os caras veio, sei que Veio fazer não sei o que Aí o refrigerante chegou Chegou o choco Chegou o choco Sem gás Sem gás E quando eu abri Logo derramou Ah, esses motocas aí É foda, cara Vou falar, viu? Mas beleza, então Beleza, bom trampo Vocês aí É isso, boa noite aí Beleza, um bom dia aí Boa tarde Fica com Deus aí É isso, bom trampo aí Falou Falou, então Nossa, sai, viado Mas tá com uma boqueta Esse retro Logo a rota Ô, parça Quase deu ruim Eu logo confundi os pedidos, parça Nossa, tem a coxinha da vovó aí agora, né? Sim, agora as coxinhas das coxinhas da vovó Lá em cima É, mano Deixa eu ver aqui Pera aí, parça Tem que bater no Waze aqui Pera aí, parça Toma, aquele grauzinho Segura, nas entregas Toma Agora, parça As entregas de vivência Ah Deixa eu ver, parça Onde que é? Ah, já achei já Pode ir, pode ir Pode ir direto Pode ir direto Rapaziada, mano Vamos nessa entrega aí Se você tá gostando do vídeo Zão de entrega, mano Já comenta, certo, rapaz? E é isso, mano Na oficina Pedrinho tá logo trampando pra nós aí hoje A gente não é responsável, hein? Vamos fazer o... Amor, parceiro A outra é lá embaixo, tio Apitou de novo? Ah, vamos fazer a coxinha agora Vamos levar a coxinha Não demorou A coxinha tá aí, ó Em cima aí, ó Demorou Mas é isso, rapaziada Tive que chegar na próxima entrega Eu volto me ajudar com vocês É aqui, é aqui, pai É aqui, é aqui Aqui, ó Vai, vai, ali, ali Na esquerda aqui, ó Esquerda aqui, ó Lá, lá, o cara lá, rapaz Olha ele aí, ó Ô, menino Ô, patrão Tem que pedir as coxinhas da vovó Isso Beleza, é... Pega aí, pega aí, tio É, cinco coxinhas e três pastéis aqui na mini Cinco coxinhas e três pastéis e dois guaranazinhos aí Beleza, aqui, ó Tá na mão, patrão Tá na mão Beleza, obrigadão aí, boa noite Boa tarde Bom apetite aí, parceiro Ó, foi lá Agora toca beca Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá boquinha, tem, rapaz É nóis, parceiro Tamo juntão É nóis Vai, a próxima pitou lá embaixo Nossa, a próxima tá um pouco longe Toma, vai, vai Toca beca aqui, vai Manda aquele grauzinho dois Não sobe, parceiro Vai, agora, agora Não decida, vai Cuidado, louco Toma Vai, louco Vai, cuidado Vai, loucão Vai, rapaziada Mano, é isso Vamos tá chegando lá na próxima entrega Eu já volto no vídeo novo com vocês Morou, mano Então, online nas entregas Mais respeito Tá em dois Ô, louco Marcha Ó, toma, rapaz Ah, moleque É o toque, filho E aí, Tico, maluco Vai devagar, doido Tamo chegando já É, Tico Tô devagarzinho Tá chegando Tá ligado Então vai Bora entregar essa Orra Buraco Bora entregar essa E a startinha Ó, toma, rapaz Toma, hein, dois Ó a bag Toma no chão Toma Toma Você acredita? Ai, pai Acredita, filho Chama Nossa Alô, bag, parça É louco Cadê? Não, onde é essa entrega? Só que aqui no posto É aqui na frente Aqui, ó No posto aqui, ó Pode descer aí, ó É Aí, ó, marcha Chegamos E aí, parceiro Boa Gama, parceiro É os lanches É o lanches Pega aqui, Tico Pega aqui no bag Demorou, demorou Tô pegando aqui, parça Entrega pro parceirinho aí Marcha Vou pedir a mulher aqui o dinheiro Pera aí, que eu já volto Pega aí, pega aí Vai lá, vai lá Mas é, rapaziada, mano Ô, não Deixa eu te perguntar uma parada, parça Ô Fala com o pai Fala com o pai Esse parceiro aí, parça Toma aqui o dinheiro Toma aqui o dinheiro Toma Aí, ó Pega aí, pega Mas, mano É o seguinte, ó Eu fiquei curioso, tá ligado? Eu vi vocês dois entregando aí Eu fiquei meio curioso, mano É Eu queria saber como é a vida de um motoboy, tá ligado? Como é que faz pra tá fazendo essas entregas que vocês fazem, tá ligado? É muito trabalho, mano É perigoso Ah, mano É perigoso, né? Não se tomar cuidado, tá ligado? É que cidade é grande Tem bastante aqueles caras que roubam, mano Mas é que eu não entrego muito, não, tá ligado? Antigamente eu entregava Mano Entregava antigamente Sofri, hein? Porque agora eu sou digital influencer, tá ligado? Trabalho com o YouTube, Instagram Aí hoje eu fui nas entregas só mesmo pra levantar um dinheirinho Gravar uns vídeosão raiz, né? Mas, mano Compensa Ah, entendeu Compensa? Então Vou ver se eu posso estar entrando aí Você já tem habilita, já? Habilita? Não tem É que você vai fazer o seguinte, ó Você vai ter que entrar pra não apitê, mano Vai pra pizza Porque a aplicada tem que ter habilitação Ah, é? Senão você vai estar que tá de moto, tá ligado? E se inscrever como você tá de bike Pra você rodar de aplicativo, tá ligado? Ah, entendi, entendi, meu parceiro Demorou? Entendi Mas dá pra te dar uma grana, tio Quando tá dinâmico Tem a noite assim, parça Fica dinâmico O bagulho fica, mano Estrala Dobra o preço, tá ligado? Droba o preço, tio Droba? Droba É É, isso daí mesmo Então eu vou meter as caras nisso daí mesmo, tipo Desempregado, não tem nada pra fazer Demorou, deixa eu pôr nesse trono Se não, só o vinho vai ter coisa Pandemia, o bagulho tá, ó Pi, pi, pi Pode, pai Mano, faz o seguinte Manda o seu número aí Que eu já tinha adicionado Depois da conversa Pega aí, pega aí 16 999 33 34 Notei aqui, fiote Vou dar um salve lá no WhatsApp Você precisar dar uma motinha lá, mano Eu solto uma motinha pra você meter mais nas entregas Fim mesmo então, meu parceiro Demorou Tá dando uma grana aí, né, pai? Nós tá ligado Pode contar com nós, fi Mas fechou, fechou, meu parceiro Boas entregas pra vocês aí, hein Tote aqui, pega a bag, hein Pega a bag, pega a bag Deixa eu não toque agora Que essa região aqui é moiada Vai, vai Aqui é, mano É osso, rapaz Aqui é, mano Bastante viatura Mas aí, família, mano Online nas entregas Vamos estar metendo marcha Apitou o aplicativo lá embaixo Na praia, mano Certeza que é, mano Aquele burquishote lá Os hamburgão responsa lá tem, hein Pra buscar E demora um pouco pra pegar agora, né, pai? Obrigado Vamos meter marcha Vai ter marcha pela pista mesmo E é isso Mas aí, rapaziada, mano Vamos que vamos Vou estar finalizando o vídeo só por aqui Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho, rapaz E é nóis, mano Comenta aí se quer mais vídeos de entrega Toma, entregamos aquela lá Agora é só sessão de grau, hein Toma Tapa só, parceiro Controle da startão E é isso, família Forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo videozão, mano E é nóis, rapaz Tamo junto Valeu, falou e fui Passa o canal da rapaziada Que ajudou a gravar Tá tudo aí na descrição Mano, e é isso Toma Tamo junto, rapaz Alô, mano Take you like a bitch Take you like a bitch Tchau 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 Tchau